Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e trago aqui para vocês todas as terças e sextas-feiras, às 18 horas, uma receita nova. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o canal, dá uma olhadinha aí no Jú Cozinhando com Você, tem várias receitas de vários tipos, muito fáceis de fazer e muito gostosa. Mas antes de ir para a receita, eu quero deixar um recadinho para vocês, que eu estou com a parceria com a consultora da Natura, a Aline Penteado, e eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você estar aproveitando as promoções. E para aproveitar os descontos, antes de finalizar a compra, no espaço cupom de desconto, coloque lá Jú com você e você terá 5% de desconto ao finalizar a sua compra. E a receita de hoje está muito fácil de fazer e muito gostosa. É feita em 5 minutinhos, é um pavê rapidinho que não vai nada no fogo. Espero que gostem da receita. Então, roda a vinheta! Nós vamos precisar de 150 gramas de coco ralado, estou usando em flocos, 100 ml de leite para molhar as bolachas, uma caixinha de leite condensado, um vidro de leite de coco de 200 ml, que pode ser substituído por um creme de leite e bolachas de maizena. Vou começar colocando nessa vasilha o coco ralado. Eu estou usando aqui o coco em flocos, mas pode ser o outro coco comum também. Vou colocar o leite de coco, que pode ser substituído pelo creme de leite. E vou acrescentar leite condensado. A receita pede uma caixinha de leite condensado, mas para o meu gosto, que não gosto bem doce, eu achei que meia caixinha de leite condensado já é o suficiente. Mexa bem, até ficar assim, e reserve. Agora, nós vamos montar. Vamos molhar as bolachas aqui no leite e vamos fazer uma camada de bolacha. Se as bolachas quebrarem, não tem problema, pode ir colocando, encaixando elas, colocando aqui. Agora, vamos colocar uma camada de recheio, espalhar bem, e vamos fazer assim, intercalando entre bolacha e recheio, até finalizar, terminando a última camada com recheio. A nossa sobremesa vai ficar assim, e você pode estar finalizando com coco ralado, mas é opcional. Vou cobrir com filme plástico e levar à geladeira por pelo menos 3 horas. O meu aqui em casa ficou apenas 1 hora na geladeira, não deu tempo de umedecer bem a bolacha, eu estava com um pouquinho de pressa de gravar, então eu não deixei as 3 horas, mas aí na casa de vocês, vocês deixem 3 horas para ficar bem úmida a bolacha. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha do canal, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.